Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts E hoje a gente vai fazer um box completo do carregador do T30 Que vai ser utilizado para carregar a bateria do T20P Então fica ligado E no vídeo de hoje nós vamos fazer um box completo do carregador do T30 É, nós podemos utilizar o carregador do T30 para carregar a bateria do T20P Então existem hoje no mercado ainda uma quantidade interessante do carregador do T30 Lembrando que ele é monofásico Então quando a gente compara com o carregador original do T20P Ele vai carregar um pouco mais lento Mas ele é uma opção Talvez você já tinha o T30 Inclusive se você já tinha baterias do T30 Você pode usá-las aqui no T20P Obviamente que você tem que levar em consideração a questão do peso dessa bateria E também quanto de líquido você está utilizando ali no T20P Mas elas são compatíveis Uma coisa muito legal para você que já tinha esse equipamento Ou até mesmo quer comprar uma bateria semi-nova de alguém próximo a você Que não usa mais o drone E você aproveita tanto o carregador quanto a bateria Então a gente vai mostrar aqui algumas particularidades do carregador Lembrando que nós vamos utilizar esse equipamento Na websérie Especialista em Drones Agrícolas Do mapeamento à pulverização Onde nós vamos mostrar todos os equipamentos necessários Para que você tenha sucesso na pulverização com drones agrícolas Vamos usar o Mavic 3 Multispectral A base RTK Repetidora de sinal E também todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui Lembrando que esse equipamento é uma parceria com a Drone Sul Nosso parceiro Tadeu Barbosa Nos mandou esse equipamento para que a gente pudesse fazer essa sequência de vídeos Para você te ensinando, te trazendo muitas informações valiosas Eles vendem os drones da DJI A linha Consumer, a linha Agrícola Eles também distribuem peças de reposição Então se o seu drone caiu Se você precisa de hélice, ESC, motor Entre em contato com o Tadeu Barbosa da Drone Sul Que ele vai poder fazer uma condição especial Fala lá que você é um inscrito do canal Drone Experts E lembrando, se você é membro da comunidade Drone Experts Existem descontos exclusivos em drones e equipamentos com a Drone Sul Então chama ele lá Fala que você é membro da comunidade Drone Experts Ou que você é inscrito aqui no nosso canal E ele vai ter uma condição especial A gente vai deixar o QR Code aí para você poder entrar em contato com a Drone Sul E dando continuidade aqui então Agora nós vamos fazer um box aqui do carregador Lembrando, a gente sempre tem que fazer a abertura do equipamento Depois fazer a atualização Então fazer a ativação Essa ativação pode ser feita com rádio controle Ou utilizando o DJI Assistência Nós já fizemos outros vídeos falando sobre o DJI Assistência Eu vou deixar aqui no card E você precisa fazer a ativação Nós precisamos fazer a ativação da bateria Atualização do firmware Ativação do carregador E também eventualmente atualização do firmware Assim como a atualização e ativação da aeronave A gente sugere que você utilize o rádio controle Mas usar o computador é fundamental Para que você tenha menos problema, menos erro Então aqui a gente vai fazer a abertura aqui da caixa Ele vem muito bem embalado Então o primeiro detalhe aqui São algumas observações de segurança O manual Lembrando que esse carregador Ele é compatível com T10 e T30 Ele tem ali suas particularidades E também nós vamos utilizá-lo Para fazer o carregamento da bateria do T20P Então ele vem com uma proteçãozinha aqui Ele vem com dois cabos de carregamento Porque aqui a gente tem dois sistemas Que se você colocar os dois Ele vai carregar mais rápido Se você colocar um ele vai fazer uma carga lenta Ele vem com uma entrada já no molde brasileiro Com os três pinos de 20A Então aquela entrada mais grossa Você tem que ter um adaptador Ou uma tomada adequada Aqui nós temos na parte frontal O botão de power Aqui você vai carregar duas baterias ao mesmo tempo Então ele tem as LEDs Que vai piscar amarelo se não tiver nada conectado Verde piscando se tiver carregando Aqui a gente tem uma LED de informações Então ela vai piscar de acordo com o eventual problema Nós temos aqui o conector Que nós vamos colocar na bateria Então a gente coloca assim Aqui na parte traseira nós temos as informações dos LEDs As cores, o que significa cada coisa Nós temos um primeiro sistema onde você vai colocar aqui o conector da energia Para colocar na tomada e o segundo conector da energia Com o passar do tempo é interessante que você mantenha a manutenção Então tem como desmontar esse sistema, tirar a poeira Que eventualmente você está lá em campo, vai entrar a poeira E ele pode superaquecer ou afetar a performance desse carregador Nós ensinamos isso no curso de manutenção de drones agrícolas Que nós temos vários cursos, tanto presenciais E estamos lançando o curso online também Então nós vamos mostrar para vocês como fazer a ativação desse carregador Nós precisamos aí de um rádio controle Então a gente vai utilizar o do T20P Ou do DJI Assistência Aqui nós temos a entrada USB Que é por onde a gente faz a conexão do cabo Para fazer a ativação É um carregador leve, né? Então quem já tem o T30 Já pode utilizar para carregar essa bateria do T20 Ou você pode também usar um novo modelo Que é o carregador aí do T20P Muito parecido também com o carregador do T40 Então nós vamos mostrar para vocês Como utilizar essas ferramentas ao longo da nossa websérie Essa websérie vai mostrar Desde o mapeamento, planejamento, processamento dessas imagens A utilização de base RTK, repetidora A aplicação em taxa variável A aplicação localizada, catação Então fica ligadinho aí nesses conteúdos que vão ser muito bons E todos esses conhecimentos Eles são ensinados e compartilhados na comunidade Drone Experts Que é um ambiente de aprendizado, network e troca de experiência Se você quer saber mais sobre a comunidade A gente vai deixar um QR Code aí Para que você conheça Entenda o que é essa comunidade Você que está buscando conhecimento em mapeamento Fotogrametria Saber usar o DJI Terra, por exemplo Fazer processamento dessas imagens Integrar os drones agrícolas Tendo maior lucratividade e sucesso nesse mercado Junte-se a nós Hoje nós somos mais de 250 membros Onde há uma troca de experiência Um network muito grande Então você é nosso convidado E dando continuidade aqui A parte de ativação Lembrando que essa ativação pode ser feita com rádio, controle ou com computador E nós damos preferência em fazer com o notebook Utilizando o software DJI Assistência Que nós já mostramos em outros vídeos E para fazer isso nós estamos utilizando o computador da Avel Que é apoiadora do nosso canal Nós vamos deixar um QR Code Para que você que quer conhecer os novos modelos Conhecer modelos que sejam com custo-benefício legal Eles têm PCs desenvolvidos para esse tipo de trabalho É importantíssimo que nós tenhamos um notebook adequado Porque a gente precisa levar isso para campo Ter um poder de processamento E a Avel tem soluções muito interessantes para você Que trabalha com drones agrícolas Então aqui no nosso computador Nós vamos abrir aqui o DJI Assistência Dali é a Agras Nós vamos precisar de um cabo USB Que nós vamos conectar no computador e no carregador Então aqui na parte de trás tem um USB-C Que nós vamos conectar E aqui do lado nós vamos conectar no notebook Uma vez que você conectou esse carregador no notebook Ele já vai aparecer aqui na tela C800 Inteligente Bateria Station Que é o carregador, estação Nós vamos vir aqui, clicar Ele vai abrir a ativação Então você vai fazer a primeira ativação desse carregador Utilizando o DJI Assistência Clica em OK E aqui a gente vai colocar uma conta Então a gente vai colocar uma conta aqui Uma vez logado Vamos aqui em Ativar Ativação bem sucedida Ele vai fazer uma vinculação com o seu e-mail Vamos clicar aqui em Completo Então aqui ele já mostra todos os firmers Então caso haja necessidade Nós podemos fazer o Upload Aqui existem algumas configurações Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Então nós vamos fazer aqui um Upgrade Todo equipamento que você for utilizar É interessante que ele esteja atualizado Então saiu uma bateria nova Um carregador novo Nós vamos fazer a ativação Depois a atualização do firmware Ele precisa de internet Então a gente está conectado aqui na internet Por isso que eu sempre gosto de fazer utilizando o notebook Porque ele te dá menos erro Quando você usa o Rádio Controle Que é uma espécie de um tablet Ele pode dar algum tipo de erro Então sempre que você for fazer as primeiras utilizações Atualizações É interessante que você esteja em um lugar que tenha boa internet E que você tenha o dispositivo Update 100% Vamos dar um Back aqui Agora nós estamos na versão mais atualizada Então esse carregador já está pronto Para fazer atividade de carregamento Beleza? Então fica ligado E continue assistindo Já falamos aqui sobre a bateria Falamos rapidamente aqui sobre o carregador Nós vamos mostrar para você também Como fazer a utilização desses equipamentos em campo Então fique ligadinho nos próximos conteúdos E se você gostou desse conteúdo Se inscreva no nosso canal Acione o sininho para que você possa ser notificado Compartilhe esse vídeo com seus amigos E deixe aqui nos comentários Quais são os assuntos que você gostaria de ver Na nossa websérie Quais são os assuntos que você gostaria de saber Sobre os drones agrícolas Que a gente vai ter o prazer de trazer aqui para você Beleza? Um grande abraço Até o próximo vídeo